Na moda, usar transparência é tendência um dia e depois pode não ser. No poder público, quanto mais transparência, melhor. Sempre. E isso virou até lei na Prefeitura de Uberlândia, que criou um comitê de governança e complais. Lançou um plano de integridade para os servidores. E transformou o seu portal da transparência, apresentando de um jeito simples e prático como cada centavo é aplicado. E em comparação com portais da transparência de 4 mil municípios brasileiros, o da Prefeitura foi classificado como padrão ouro em transparência. Isso é responsabilidade e respeito para todo mundo ver. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.